Música Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. Na Câmara dos Deputados prosseguem os pronunciamentos e debates na sessão em que os parlamentares analisam se aceitam ou não abrir o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Ao vivo, o repórter Ney Pereira tem as informações. Ney? Oi Aline, neste momento os deputados contra e a favor ao processo de impedimento estão discursando na tribuna da Câmara. Cada um dos 25 partidos com representação na Casa tem até uma hora para fazer uso da palavra. Esse tempo pode ser dividido com até cinco deputados. E eu estou aqui com o deputado José Geraldo, vice-líder do PT na Câmara, que vai dar mais informações. Deputado, como será a estratégia de defesa nesse processo que corre aqui na Câmara? Olha, o que é mais importante para nós nesse momento é o voto de cada parlamentar, né? Aqueles parlamentares que são contra o impeachment estão se mobilizando dia e noite para ganhar. E os que são a favor também. Eu faço parte de um grupo parlamentar aqui que está se empenhando e a eleição é domingo para que a gente possa evitar que a oposição não coloque os 342 votos. Depois não vai ter impeachment e é isso que eu estou defendendo. Deputados indecisos? Com certeza, nós ainda temos deputados indecisos e a eleição... Domingo à tarde. Então nós temos de hoje até domingo à tarde... Nós tivemos um problema aqui na entrevista do repórter Ney Pereira com o deputado. A gente volta logo ao longo da nossa programação com essa entrevista. Bom, o pedido de eliminar para anular o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff feito pela Advocacia-Geral da União foi negado pelo Supremo Tribunal Federal em sessão extraordinária que terminou essa madrugada. Segundo a AGU, o relatório da comissão apresentado na Câmara ultrapassou os limites originais da denúncia e o processo conduzido pelos deputados viola os princípios legais do contraditório e da ampla defesa. O Supremo considera que o julgamento será feito no Senado Federal. A repórter Thaisa Dias tem os detalhes. Em audiência extraordinária que terminou na madrugada desta sexta-feira, o ministro relator do pedido no STF, Edson Fachin, explicou que cabe à Câmara dos Deputados aceitar ou não a abertura do processo de impedimento, mas que é competência do Senado Federal analisar o processo. Por isso, segundo Fachin, se a ampla maioria absoluta dos deputados aceitar a abertura do processo neste domingo, cabe aos senadores assegurar o amplo direito de defesa. Mas a decisão dos ministros ressaltou que ao analisar o processo, os deputados devem considerar apenas as duas denúncias acolhidas pelo plenário da Casa, a abertura de créditos adicionais e a suposta falta de pagamento da União ao Banco do Brasil em relação ao Plano Safra de 2015. O processo de impeachment é jurídico-político. A apreciação jurídica delimita o universo da avaliação política. Eu não posso turvar um pelo outro. O que é o crime de responsabilidade? É aquilo que a denúncia colocou. Se eventualmente houver o crime de responsabilidade, ou se se configurar o crime, o parlamento, que é uma casa política, e por isso o processo de impeachment é submetido a ele, fará uma avaliação da conveniência em relação a se a gravidade desses fatos deve levar ao afastamento ou não. Mas nunca fora desse universo processual, senão ele se torna um processo político. Seria como no parlamentarismo. No parlamentarismo, para afastar um governo, para instituir um governo, vale tudo. Bom, não vale tudo. Eu considero tudo. Claro, considero que o governo está impopular, que a economia não está bem, que aconteceu isso. No presidencialismo não é assim. Eu tenho que ter um crime. E eu avalio a inconveniência da permanência do chefe, do executivo e do chefe de governo a partir da prefiguração de um pressuposto jurídico. Não é vale tudo. Senão nós transformamos o presidencialismo no parlamentarismo. O presidente da república, que, portanto, não é removível por conveniência política apenas pelo parlamento. Eu tenho que ter um fato, um crime para que isso aconteça. Essa concepção é fundamental, porque eu desvirtuo um sistema se eu não compreendê-la bem. O fato de ser um processo político não desnatura o seu lado jurídico. E o lado jurídico não desnatura o seu lado político. O STF também analisou a maneira com que deve ser feita a votação pelo plenário da Câmara. Os votos devem ser alternados entre os estados do norte e do sul do país. De Brasília, Thaisa Dias. Bom, e o Palácio do Planalto lançou um site onde é possível conferir, por exemplo, as pautas positivas para o Brasil, que ainda aguardam votação no Congresso Nacional. Entre elas, a ficha limpa no serviço público e o projeto de criminalização do Caixa 2, que torna crime a prática de doações sem registro na prestação de contas. O site em defesa da democracia, com textos e vídeos, foi citado hoje pela presidenta Dilma Rousseff na página dela em uma rede social. Na publicação, a presidenta afirma que, desde outubro de 2014, setores da oposição não aceitam o resultado das eleições presidenciais, articulam a desestabilização econômica por meio de pautas-bombas, dificultam o desenvolvimento do país e tentam atacar a democracia com um impedimento sem crime de responsabilidade. E conclui com a afirmação, não vai adiantar, estamos firmes. Bom, para ter acesso às informações da página, é só acessar www.emdefesadademocracia.gov.br. A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou declaração sobre o momento nacional dentro das atividades da Assembleia Geral da CNBB. De acordo com a declaração, frente à crise ética, política, econômica e institucional pela qual passa o país, o episcopado brasileiro conclama ao povo brasileiro a preservar os altos valores da convivência democrática, do respeito ao próximo, da tolerância e também do sadio pluralismo, promovendo o debate político com serenidade. No documento, a CNBB lembra que as manifestações populares pacíficas contribuem para o fortalecimento da democracia. E destaca ainda que os meios de comunicação social têm o importante papel de informar e também de formar a opinião pública com fidelidade aos fatos e também com respeito à verdade. A CNBB afirma também que acompanha atentamente o processo de impedimento e espera o correto procedimento das instâncias competentes. Para a entidade, deve ser respeitado o ordenamento jurídico do Estado Democrático de Direito. O Ministério da Saúde já iniciou a distribuição das vacinas contra a gripe H1N1. A repórter Paola Diorti tem mais informações. Paola? É, Aline. O Ministério da Saúde começou a enviar essas vacinas contra o H1N1 para os estados no dia 1º de abril. A campanha nacional contra a influenza começa no dia 30 de abril e vai até o dia 20 de maio. Mas alguns estados estão adiantando a vacinação. Aqui no Distrito Federal, ela foi antecipada para essa segunda-feira, dia 18 de abril. Nessa primeira etapa, vão ser vacinadas as crianças de 6 meses até 5 anos, as gestantes, as mulheres com até 45 dias de pós-parto e os trabalhadores da saúde pública e privada. Desse grupo, soma cerca de 295 mil pessoas. Idosos e outros grupos que também fazem parte do público-alvo da vacinação contra o H1N1 serão vacinados a partir do dia 30 de abril. Só que em Brasília serão vacinadas mais de 600 mil pessoas. Aline? Tá ok, Paola Diorti, com informações ao vivo aí sobre a vacinação e distribuição das vacinas contra a gripe H1N1. Nós ficamos por aqui. Voltamos ao meio-dia com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.